Eu decidi pegar a mão sem querer querendo. Então, está malu, sua! Eu me acosta, me saí de acosta, nos parraquetos um rato quando o senhor... Segura! Segura! Mas o leite da minha mão, não tem vento a gente! Não tem tenta! Não tem tenta, então está bom, está bem! E agora... Que nada minha trope aqui. Qual palavra, meu amigo? Odeido, 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 ele vai vir. Ele vai virунcho e animar para nós valer a nav, minha irmã. Não tem nada, meu irmão, tem nada. Como, você não tem nada? Vamos lá, você vai fazer uma casa sua. Meisa as olhares de rádio bandidos, Ourpa. Não tem não, irmão, Следcią-se por uma amiga pra Nenegahan na nature, Pois você nasceu, Leró. Aí nós achamos com beleza manu. O casamento da consagrado! Co-benichon kinda com blessingio, Caçamento da consagrado qu-on-spanichon, então olha a maleta, não Wi-Fi Curce! a 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